Pá cara, o avião, o helicóptero acabou de cair aqui na beira da praia, cara Meu Deus, cara Que loucura, véi Pá, o cara veio Caiu o helicóptero aqui, irmão, que loucura Pá, o avião, o avião, o avião, o avião Pá, o avião, o avião, o avião, o avião Pá, o avião